Bom dia! Acordei cedo hoje para vir para o sítio e uma coisa que eu não mostrei ainda é essa pista que a gente tem antes de chegar lá. Aqui a gente vê toda a cidade, é super legal, a gente tá vendo os piquetes ali dos bois, dá para ver as fazendas, o carrinho lá embaixo. Aqui é um lugar que é muito visitado que aqui tem muita gente andando de bicicleta, de moto, que vem aqui para para fazer esses esportes mais radicais. Mas aqui eles fazem um esporte bem legal que é o parapente, gente. Eu quando cheguei aqui era uma novidade, né? Só que não tem ninguém pulando aqui agora, mas no caminho, na volta hoje é sábado, acredito que eles vão estar pulando sim. E eu tenho algumas curiosidades para contar para vocês, coisas que já aconteceram com a gente aqui, envolvendo o pessoal do parapente que eu não achava seguro. Hoje em dia eu acho muito seguro, mas eu tenho que contar isso para vocês, que foi duas coisas muito engraçadas que aconteceu aqui, que aconteceram. Então eu vou mostrar, ainda tem muita paisagem até chegar lá, mas é super legal. Eu acho que eu não tinha mostrado ainda aqui não. Vamos ver se a gente tem sorte hoje, eles vão estar pulando aqui, e eu vou mostrar para vocês. E a estrada foi arrumada essa semana, e isso aí é uma coisa bem rara. A estrada está sempre muito ruim, e hoje está legal. Ó, tem até carros passando, hoje está bem legal aqui para poder chegar. Nós saímos, gente, da estrada principal, né? E nós pegamos uma estradinha que é a Servidão, passa por dentro de vários sítios, mesmo assim ainda tem paisagens bem legais aqui dentro. Olha, parece a mesma, mas não é, olha. A gente estava do lado de trás daquele morro. Aqui dá para ver uma outra parte da cidade. Tem uma névoa, mas é normal de manhã, sempre tem. Dá para ver os carros bem pequenininhos lá embaixo? Não vai dar para ver. Muito lindo, né? Então vamos mostrar a outra agora, já descendo na Servidão, tá? A gente já vai começar a descer. Já é outra vista. A gente já desceu aqui a Servidão. Passamos numa florestinha também, bem legal. E a vista agora é essa. Agora é só descendo. Olha, é muito bonito. Pena que tem essa torre aqui, né? Essa energia que passa aqui em cima em todo lugar. Dá para ver uma estradinha muito, muito longe. Olha como é lindo. E olha só o silêncio, gente. Olha. De vez em quando tem um som estranho, de algum pássaro diferente. É por isso que para a gente, a gente levou mais de dois anos para conseguir a luz. A gente não usou ainda a luz, porque a gente não construiu ainda. Mas foi bem difícil conseguir essa luz, porque era longe para eles, né? Então a gente conseguiu a luz para a gente, que o posto está lá, a gente não puxou ainda. Aí passou para chegar até na gente, passou pelos nossos vizinhos ali, que também não tinham luz. Então eles já têm luz hoje. Mas a dificuldade deles foi muito grande. Inclusive teve um dia que o caminhão da Light que trouxe os postos, eles estavam saindo e choveu. Eles ficaram aqui até outro dia cedo da manhã para conseguir sair, porque eles não conseguiam sair da lã e do morro. Então eu até entendi depois porque demorou mais de dois anos de pedido da luz. Mas a gente nem usou a nossa ainda, né? Porque não conseguimos ainda fazer a casa. Vamos fazer aos pouquinhos, mas vamos usar ainda essa luz. Se Deus quiser, o posto está lá. Está lá embaixo. Foi bem difícil de trazer até aqui. Mas aí todo mundo que vem aqui a primeira vez, fica encantado com a paisagem. Agora, gente, vamos torcer, porque ainda é cedo. É um gavião, ó. Para que na volta o pessoal esteja pulando lá no parapente para me mostrar eles pulando. É bem legal. É que eles têm saído muito cedo. A gente sai tarde daqui e eles têm saído tipo duas, três horas. Aí quando eu chego já estão todos lá embaixo já e não dá para mostrar. Mas hoje eu vou tentar. Vamos tentar hoje, porque hoje é sábado e eles vão estar aí. E o dia está muito bonito para eles. Então é isso, vamos continuar. Gente, olha que legal. Consegui aqui, olha. Eu não consegui pegar eles pulando, mas eu acho que eu vou conseguir aqui. Olha, acho que ele vai pousar. E é super legal, super seguro. Inclusive, eu tenho duas histórias nesse tempo que eu estou aqui, né? Uma que eu fui fechar a última porteira. O homem saiu lá de trás da porteira. Aí eu falei, moça, eu falei, oi. Aí eu não consegui associar aquela roupa atrás, aquela coisa grande. Aí quando eu me toquei, que talvez fosse do parapente, eu falei, meu Deus, o moço caiu. Ele falou, não, eu desci na árvore. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí passou o tempo. Aí a gente estava voltando de carro. Aí nisso paramos e passando tinha um moço deitado na estrada e com a mesma roupa. Deitado naquelas coisas imensas atrás, tipo uma mochilona. Aí eu falei, moço, o que houve? Aí eu falei, o senhor pousou ali na árvore? Ele, não, eu caí. Caí no meio do mato ali, passei no meio das cobras, dos rios e tal. Mas tá tudo bem. Vocês me dão uma carona? Aí a gente desceu eles aqui. Eu achei, gente, super seguro. Porque os homens estavam de boa. Acho que eles conseguem descer bem. Eu não entendo muito bem esse negócio de vento. Mas eles parecem que descem bem. Entendeu? Eu acho super seguro isso aqui. Eles pulam, estão quase que diariamente pulando. Eu não tenho coragem, tá? Não tenho coragem. Olha, é super legal. Viu? Super legal. Então, gente, eu consegui fazer esse vídeo. Deixa eu ver o moço levantando ali que ele fica enrolado. Olha lá. Eu consegui filmar eles descendo, tá? Eles ficam o tempo todo. Lá no alto, olha. Tem mais. Tem um monte. Aí tem um monte de gente aqui esperando por eles aqui embaixo. Eu achei super legal mostrar isso pra vocês. Porque toda vez que a gente vai, ou que a gente volta, ou eles estão pulando, ou eles estão descendo. É super legal. Então é isso, gente. Eu queria mostrar a paisagem, o pessoal pulando. Eles têm tipo uma pista de pouso aqui, ó. Tá bom? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto